Então a ideia aqui hoje é falar como colocarmos o estresse a nosso favor. Meu nome é Renata Reginato, eu sou psicóloga clínica há 29 anos, atuo em Curitiba, Joinville, Blumenau, algumas cidades de Florianópolis, com a hipnose ericksoniana e o biomagnetismo médico, que são as minhas duas ferramentas para tratar o estresse. Então, quando a gente ouve a palavra estresse, nós pensamos assim, ai, estresse, é até uma frase que as pessoas usam com alguma frequência, falando assim, ah, o cara está estressado, o sujeito está estressado. E isso não é muito interessante, porque o estresse, na verdade, é uma desordem de ansiedade bem acentuada. Então, e ele é cumulativo, o que eu quero dizer com isso? A pessoa vai passando várias e várias e várias vezes por situações que a incomodam ou que a frustram, e aí isso vai fazendo com que ali na frente ela tenha um quadro de estresse. E o estresse, ele não é de todo ruim, sabe? Porque tem uma parte do estresse que é justamente esse movimento que a pessoa faz para a vida. Porque da onde que vem o estresse? O estresse, ele muitas das vezes é motivado, ocasionado, por um excesso de adrenalina que nós temos no organismo. Essa adrenalina lá é produzida pelas glândulas supra-renais, que são duas glândulas bem pequenininhas que ficam em cima dos nossos rins. E para que a gente tem adrenalina no corpo? Porque no passado, os nossos antepassados, nossos ancestrais das cavernas, eles olhavam para um dinossauro e eles não tinham tempo de pensar, eu como isso ou isto me come? Eles tinham que ter uma atitude, e geralmente a atitude era de correr daquele ser. Então a adrenalina é produzida no nosso corpo desde essa época, no sentido de que a gente tenha um movimento para a ação. Entretanto, esse movimento para a ação nos nossos dias tem sido exagerado no seguinte sentido, as pessoas têm toda uma pressurização, por exemplo, dentro do meio corporativo, de uma grande quantidade de atividades, uma grande quantidade de tarefas que precisam ser entregues em cada vez menos tempo. Isso vai ocasionando dentro da pessoa um estresse tremendo, é um dos exemplos. Outro exemplo é a pessoa está dirigindo, alguém corta a ela no trânsito e ela se arma para brigar com aquela pessoa. Esse armar-se internamente é uma simbologia, o nosso cérebro não entende que a pessoa está apenas tendo pensamentos negativos e obsessivos e de raiva e de ódio a respeito daquela pessoa. O cérebro não entende o que é imagem e o que é vida real. Então ele simplesmente manda um comando para o corpo, para o organismo, para que ele gere mais adrenalina para a pessoa ir para a ação, ou ir para uma briga, vamos dizer assim. E aí, neste cenário, são congestionados ou são sobrecarregadas as nossas glândulas, todas as glândulas, a pineal, a hipófise, a tireoide, o pâncreas, todo o nosso organismo se apronta para brigar. Então, esse estresse diário de uma briga que não acontece, mas que na mente da pessoa está acontecendo, sobrecarrega demais o organismo de uma pessoa e isso vai fazendo com que ela, ao passar, com o passar dos meses, passar dos anos, às vezes, ela tenha crises de estresse. Essa crise de estresse pode ser caracterizada por episódios de depressão, episódios de ansiedade, episódios de síndrome de Bourneau, episódios de síndrome do pânico. Por quê? Porque o estresse acaba desencadeando outros quadros de crises agudas nesta pessoa. Então, o meu trabalho, porque eu também trabalho muito com pessoas de meio corporativo, nesse movimento de desenvolvimento de competências de gestão, competências de liderança, essas pessoas que vêm do meio corporativo para o meu consultório, elas vêm realmente muito pressurizadas, por conta de intervalos cada vez menores para entrega de demandas cada vez maiores. E sem contar a ideia, a ideia não, o movimento que elas têm que fazer para atingirem metas e tudo mais, e tudo isso vai realmente tirando a pessoa da presença dela. O que é tirar a pessoa da presença dela? Hoje em dia nós temos a técnica de Mindfulness, que é exatamente esta, de trazer a pessoa para o presente, trazer a pessoa para dentro de si. Então, por exemplo, estou lavando louça, eu estou aqui, apenas lavando louça. Eu estou fazendo um relatório na minha mesa de trabalho, eu estou aqui. A importância e a necessidade de fazer com que a pessoa aprenda, porque nós não somos educados para isso, aprenda a estar presente, aprenda a expandir a sua consciência sobre o seu corpo, sobre os seus movimentos internos, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos e emoções também. Porque assim, a pessoa que está em um quadro de estresse, ela tem um congestionamento mental muito grande, um congestionamento mesmo. É mais ou menos assim, nós temos o nosso estômago, que tem a função de digerir os alimentos em nós e distribuir esses alimentos para o nosso intestino e outros órgãos. O cérebro, ele também tem esta característica de digerir experiências, digerir sentimentos, digerir emoções. E se a pessoa fica num congestionamento de sentimentos, pensamentos ou situações, ela pode gerar um quadro de estresse. E assim, como o cérebro, é como se o cérebro fosse uma grande máquina fotográfica, que vai fotografando as nossas vivências e tornando essas vivências imagens, aqui nos nossos arcabouços neurológicos, né? E vai guardando essas imagens, né? Como na atualidade as pessoas estão muito conectadas às televisões, aos computadores, aos celulares, o cérebro vai absorvendo todas aquelas imagens que passam ali. Eu tenho pacientes que dormem ouvindo a televisão. e quase sempre o jornal, né? Por que eu estou brincando até com isso? Porque dormir assistindo a um jornal, por exemplo, na televisão, é como se fosse um processo de hipnose. A pessoa está ali completamente passiva, apenas recebendo aquelas imagens e aquelas informações, ou recebendo aquelas informações e tornando aquelas informações imagens. E aí eu pergunto, qual é o jornal hoje que dá uma notícia boa? Nenhum jornal dá uma notícia boa, porque a mídia é construída justamente para inflar medo na população. Então, eu tenho pacientes que dormem ouvindo um jornal e eles criam todas aquelas imagens horrorosas que ouviram no jornal, ou na televisão, ou num filme, ou numa série, durante a noite. E quando elas acordam, elas já acordam estressadas, mal-humoradas, infelizes, sem motivação para a vida. Porque o cérebro ficou a noite inteira produzindo aquelas imagens de tristeza, de ódio, de rancor, de traição. Quase sempre essas pessoas têm problemas de sono, eu trato problemas de sono, porque a insônia é uma das coisas que mais tem acontecido ultimamente. A insônia é motivada pela ansiedade, né? Porque a ansiedade também tem isso. A pessoa sempre está com um olhar para o que ela quer realizar, para o que ela quer fazer. É sempre um olhar para o futuro. A pessoa deprimida já tem um olhar mais para o passado, por isso que ela remoi, se entristece, remoi de novo, e se ressente, né? A pessoa que é ansiosa ou está num quadro de estresse, ela está olhando para o futuro, para tudo que ela quer fazer. Mas ela só está criando aquelas imagens. Às vezes ela cria aquelas imagens, mas ela não está tendo a ação para realizar aquelas imagens. Eu quero compartilhar aqui o seguinte, que eu falo bastante em ansiedade, estresse, depressão, porque às vezes a gente tenta didaticamente ou pedagogicamente separar estas três instâncias, mas não é possível separá-las, né? Porque ela é como se fosse uma espiral. Então a pessoa fica nessa espiral. Às vezes estresse, às vezes ansiedade, às vezes depressão. Então, por isso que não tem muito como a gente tirar uma delas, né? Então, assim, a ideia aqui é como que nós possamos colocar o estresse a nosso favor. Não é? Então veja, eu vou dar até um exemplo da minha vida pessoal. Eu atendo hoje de oito a dez pessoas por dia no meu consultório em Curitiba, e levanto da cama todos os dias para ajudar pessoas, porque eu gosto muito do que eu faço. Entretanto, para eu me refazer energeticamente, eu moro hoje na área rural, no pé de uma montanha, porque é a forma que eu tenho de meditar, é a forma que eu tenho de praticar yoga, é a forma que eu tenho de produzir o meu próprio alimento, estar em contato com a natureza, porque esse tipo de ação me faz estar presente. Se eu estou mais presente, eu estou mais renovada. Não é? Inspirada para atender as pessoas que me procuram, né? Porque eu ainda sou uma daquelas psicólogas que as pessoas procuram indicadas umas pelas outras, né? Então, como eu trabalho com foco em resultados, eu realmente tenho resultados com as pessoas as quais eu atendo, então essas pessoas acabam indicando outras, não é? E a forma que eu tenho de me restaurar é esta, estando em contato com a natureza. E muitas vezes, quando eu percebo que um paciente meu tem essa possibilidade, eu indico para ele, coloco seu pé na terra, sabe? Vai tomar um banho de rio, de cachoeira, para você poder se restaurar energeticamente. Às vezes, um final de semana, nesta condição de maior presença consigo mesmo, em maior presença com uma natureza fértil e farta, pode ser muita contribuição para uma pessoa se restaurar de um quadro de estresse. Então, eu agradeço a atenção de cada um de vocês e, numa próxima oportunidade, explanarei mais sobre como colocar o estresse a seu favor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.